Se alguém já demorou, não pediu mais nada em troca Pense bem, pois há um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça o bem e nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos Até a dor se vai Quando olhar é natural Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém